O jejum intermitente virou febre agora, todo mundo quer fazer jejum para emagrecer, e se for bem orientado, realmente pode favorecer o emagrecimento. Mas o problema é que as pessoas fazem jejum por conta própria, de qualquer jeito. Não buscam informações, não procuram nutricionista que trabalhe com esse tipo de estratégia. Simplesmente começam a fazer o jejum porque a famosa fez o jejum e emagreceu, porque a vizinha fez jejum e emagreceu. Ou seja, não se preocupem em saber os riscos de um jejum mal feito. A verdade é que o jejum intermitente é só mais uma estratégia de emagrecimento, e ele emagrece porque obriga a pessoa a fazer déficit calórico. Porque como existe uma janela menor aí para se alimentar, então a pessoa acaba consumindo menos alimentos e consequentemente menos calorias. Só que é possível fazer déficit calórico comendo mais refeições ao longo do dia. O jejum intermitente mal feito pode fazer com que a pessoa tenha desconfortos, passe mal na rua. Além disso, muitas pessoas que ficam tanto tempo sem se alimentar, quando vão comer, não conseguem comer uma quantidade suficiente só para saciar a fome. A pessoa acaba comendo além daquilo que ela deveria. E muitas vezes o jejum acaba nem sendo uma boa estratégia, porque a pessoa desenvolve uma compulsão alimentar. Então o jejum intermitente não é para qualquer pessoa. Se você quer fazer jejum, procure um profissional capacitado para te orientar. A questão é que se não houver mudança comportamental, nenhum tipo de estratégia para emagrecer vai funcionar.